E aí pessoal, aqui quem fala é a Jéssica, tudo certo? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez aí tens um convidado importante do canal. Se apresente convidado. E aí pessoal, aqui quem fala é o OK666, estamos aqui para mais um vídeo e... E bom, vamos lá. Você tem que passar uma das fases mais difíceis do jogo e provavelmente acho que será a última fase difícil do jogo, por causa que o resto vai ficar fácil depois disso. Mentira, ela vai ficar não. Provavelmente. É tipo assim, essa fase seria o seu boss e depois disso seria a paz e a harmonia por um tempo. Então pense assim que você vai longe. Gente, a coisa piora depois do Home 600, tá? Só pra falar bem a verdade, vocês vão ver alguns gritos de desespero da Jéssiquinha, mas... Vamos lá, eu tô com medo desse negócio. Aí eu chamei o Ockman pra gravar comigo, pra me dar coragem. Mas ele tá me deixando cada vez mais com medo. Não dá pra você achar um com medo, eu tô querendo que você consiga. É porque se você não conseguir, você vai ter que gravar de novo. Ah, não, eu não vou gravar de novo, acho que não, né? Nem fudendo que eu vou... Ah, começou com a estrolação do caramba desse jogo. Amor, você tem certeza disso? Vamos lá, amor, você consegue. Se você conseguir, eu te dou um chocolate depois. Chocolate? Chocolate de café. Ah, pode ser. Ok. Ah, é sério, gente, eu tô com muito medo. Sério. O jogo aqui tá... Cada vez estranho. Resolveu o bicho que eu vou ver de frente. Vou tá achando que eu tô brincando. Dá dislike nos vídeos e acho que eu tô brincando. É. E bom, galera, é... Essa semana aí lançou aí a série de Portal 2 aí. Pra quem acompanhou toda a série de Portal 1, vocês vão poder assistir a continuação. Se tiver muito like, a série vai até o fim. Que é um jogo até cumprido. Mas se vocês quiserem aí, que eu passe todos esses desafios aí pra vocês, não esquece de dar muito like, muito favorito, nos vídeos da série e acompanhar toda a série. Baixem também a extensão, que tá aí na descrição, pra vocês não perderem nunca um vídeo novo. Também deu um apoio aí pra série da Jéssica também, que tá realmente complicado de produzir o conteúdo, porque acho que é muito difícil esse jogo. E ela tá mostrando aí que tá sendo muito corajosa por jogar de novo aí. Então, é isso. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Gente, é aqui que a coisa meio que acontece, depois dessa porta, então... Ai, Jesus, me dá coragem, pai. O que é o negócio? Ai... Ai, caramba. Não, mano. Eu vou sair correndo, né, filho? Não quero saber, não quero saber. Hello? Alguém aqui? Não, ninguém aqui. Hello, motor. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não sei. Ai, meu Deus. Calma. Você acha que eu tô brincando? Você acha que eu tô brincando? Não, vai ficar assim. É brincadeira esse negócio. Vai nas paredes e vai clicando. Faz que uma das habilidades do bicho ou o capiroto é deixar as portas invisíveis. Amor, você não tá entendendo. Se eu acender a luz, esse bicho aparece... Eu tô com medo de acender a luz. Então não acende a luz. Mas eu tenho... Vai no outro nome. Você não tá? Eu tenho que acender a luz pra ver a porta. Então acende a luz e corre. Pessoal, voltamos. Dei uma pausa aqui porque eu... Tô muito assustada. Gente, é sério. O negócio... Ele vai aparecer aqui, galera. Se eu não conseguir zerar isso aqui, amor, o que vai acontecer? Ai, vai ter desafio diferente. Vai ter mais desafio. É muito ruim. Eu não lembro direitinho o nome do jogo, mas é aquele jogo lá de pointe click. E você tem que sobreviver cinco dias numa pizzaria você sendo um guarda noturno. E tem todo um sistema de robôs que vão tentar te assustar. E, tipo, você tem que passar esses dias sem gastar muita energia lá. Por causa que você gasta energia nas portas, pra acender luz. Você só não gasta nas câmeras de vigilância. Mas no sistema de defesa você gasta energia. Ai, caralho. Ou seja, é complicado. Ai, caralho. Ai, eu vou ter que acender essa luz urgente. Acende e corre. Cinco, quatro, três, dois... Ai, nossa, eu não consigo. Ai, não consigo. Gente... Eu não consigo. Tipo, ela faz a contagem toda. Aí, quando vai chegar no último, eu não consigo. Gente, eu tô com muito medo. Gatinho. Puxa interruptor e corre com medo do capeta. É que a gente sempre faz quando a gente vai no banheiro de madrugada. Tá. Tá, ok. Eu vou... O que tá piscando o negócio aqui. Eu tô com medo. Tá. Cinco. Eu vou contar, velho. Eu tenho que contar. Cinco. Eu tenho que dizer essa coisa. Eu não quero jogar aquele jogo de terror que você vai me passar. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Três, dois, um. Corre, corre, corre. Vai, 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 vai. Vai. Não arre. Ai, esse bicho vai me pegar, mano. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Ele tá se multiplicando. Eu não acho a porta. Eu não consigo achar a porta. Rápido, rápido, rápido. Rápido. Essa menina tá me deixando de volta. Ai, caramba. Não vai, 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 vai. Eu tô tentando ter calma. Gatinha, gatinha, gatinha. Gatinha, não me assusta. Ah, gatinha, não me assusta. Ah, gatinha, não me assustou. Não, porra. Gata, me assusta. Vocês tão achando que é brincadeira? Não é brincadeira isso aqui. Esse jogo fofinho do caralho, não é brincadeira, não. Ai, meu Deus. Ai, meu Jesus. Ai, meu Jesus. Ai, meu pai. Ai, esse bicho do capeta. Sai, sai, cão. Sai, filho da puta. Sai, diabo. Tô chegando nesse bicho de todos os nomes. Agora o negócio ficou sério. Gatinha, você me assustou no vídeo, sua louca. Eu não posso abrir a porta pra você, não. Agora não. Ai. Vamo, vamo. Voltamos, galera. Então, esse jogo é meio trollador. Completamente. É completamente trollador. Meu Deus, eu tô... Ai. Tem alguma coisa errada. O que aconteceu? O solo. Eu não tô conseguindo ouvir. Que bicho que vem agora? O ruim é você não saber o que o bicho vem agora. Nossa, o que é isso? Nossa, o que é isso? As bactérias? Não sei. O que é aquilo? Quando eu achar... Quando eu achar a porta, eu volto. Voltamos. Caramba, que porta demorada pra me achar. Eita porra. Eu acho que eu não vou cumprir aquele desafio, não. Como? Eu acho que eu não vou cumprir aquele desafio, não. Pra caramba. Eu nunca tinha jogado um jogo tão fofinho. Aquele bicho é realista demais pra esse jogo. Não. Mano, aquele bicho é muito estranho, velho. Eu nunca tinha jogado um jogo tão fofinho... Como esse. Não joga muito fofo. É uma maravilha. Eu já volto de joguinho um fofinho. É... Ah, tem um bicho que ganhou tão fofinho. Qual? Esse? É, parece o bicho que a gente matou. Ah, pá. Wtf. Olha isso aqui, gente do céu. Cheio de sangue. Eu acho que agora tá mais suave, né? Agora vai ficar mais suave o jogo. Eu acho que agora vai ficar mais suave o jogo. Uhum. Tomara. Eu também espero, porque... Porra... Se aparecer aquele bicho de novo... Eu me caco todinha. Brincadeira. Ah, parece que eu tava correndo. Ah, voltamos. Eu estava comendo. Não, eu tava correndo. Eu tenho que levar a visita lá embaixo e voltar. Eu entendi. Comendo. O quê? Não, eu tava correndo. É... Tá. É... Bom, pessoal. Vai ter agora a nova série de Portal 2. Espero que gostem. E... Em breve, quando eu tiver 2 mil inscritos, vai ter a nova... 3 mil inscritos, vai ter a nova intro e a série Machina que eu prometi pra vocês. E ela terá uma continuação se... Caso bater pelo menos mil views na série, em todos os episódios tem que ter pelo menos mil views pra continuar a série, pra ter uma segunda temporada ou coisa do tipo. Mas que ela vai ser curta, vai ter 4 episódios só. E... Vai ter uma temática que eu acho que ninguém abordou até agora. Uma temática desse jogo que ninguém abordou. Então, eu espero que gostem. Meu, o que que é isso? É uma árvore? É um besouro? Não, é um monstro. É um passão, é um avião? Não, é o Superman. Tranks! Meu, eu pensei que eu ia terminar esse jogo brincando, assim, que seria suave. A primeira vez que eu joguei, eu pensei que ia ser suave. Eu, você pensou, ah, um jogo fofinho, bonito. É! Aí você vai... E o jogo resolve colocar um bicho realista. Demais. Quando eu achar a porta, eu volto. Voltamos. Achei a porta. Depois de anos, eu achei a porta. Ah, não vou descer não. Ok. Sim, como é? Fala alguma coisa. Você não me apresentou. De novo? De novo. E de novo? Eu pensei que você ia estar regravando. Ou você pausou esse tempo todo? É, eu pausei esse tempo todo para esperar você, né? Gente, ela espera e eu vou voltar da escola para continuar a gravação. A água já era, velho. Salvei. Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Quem gostou do vídeo, dá um like, dá um favorito. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. E é isso. Quer se despedir? Então, é isso. Se gostou aí, já sabe. Baixem a extensão também do canal. Ela serve aí para vários navegadores. Então, é fácil vocês encontrar aí um conteúdo sempre novo aí no canal. Toda vez que sair vídeo, vocês vão ser avisados. Então, é isso. A água falou aqui em vazio e fui. Não esquece de passar no canal dos meus parceiros. Fui.